Melhor de três agora, batalha entre mate e buono, hein? Vambora! Mate e buono na batalha agora. Aí colocou o buono lava-háldeo em campo. Mago Elétrico! Pra quem não viu, ontem estava com a blusa do Mago Elétrico. Rapaziada, vê se o Natan já acorda aí ou se o Vidigal... Fica aí, Vidigal. Se o Natan aparecer, já vai vocês dois, tá bom? Se não, Douglas, Juan e Igor. Douglas, Juan tá por aqui. O Douglas, Juan tinha dado um salve. Douglas, dá um salve no chat se você tá pronto aí. E se você tá pronto também, Igor. Se os dois estiverem prontos, dá um salve aqui pra mim, beleza? O Igor, acho que eu não vi o Igor. Opa, que o mate deixou... O mate já deu um dano ali na torre do buono, hein? O buono hoje que falou que pegou mestre 3 no level 11. E olha o buono aqui. O buono também deu um... Ah, o buono já pegou a torre da direita aqui do mate. Eu não tinha reparado. Tava falando alguma coisa que a galera não vi. Olha lá. Foi com o balão, porque o mate meio que... Aí tem uma bandida protegendo, que eu acho que era tudo que o mate podia usar ali agora pra fazer essa defesa e defendeu bem até essa torre aqui. Eles estão em diagonal, então assim... O mate vai tá sempre forçando a torre da esquerda aqui pra que o buono não ataque ao outro lado dele, né? Eu acho que o mate está com o deck de 3. Aí vem agora o buono, tacou o Lava Haldi, forçando o mate a se defender pelo lado direito, onde a torre dele tá mais debilitada. Mas o mate já desceu com o ataque, com a Ariad ali, pra pegar o buono distraído. Não deu. E agora vem o buono. Vem com o Lava Haldi, vem com o Esqueleto, vem com o Mineiro e tá descendo também o balão. O trocavo mandou. E aí, já foi minha vez? Não. Igor, fica aí agora. Não sai daí que você já vai jogar com o Douglas Juan. Igor, fica aqui. Você e o Douglas Juan, que a próxima batalha vai ser vocês. A próxima batalha vai ser vocês. Exatamente, Lorde Maicon. Ou adicionar o seu adversário. Vê aí o que fica mais fácil pra você e pro seu adversário, tá bom? Você pode adicionar o cara ou você pode entrar pro clã. Opa, bandida. Vai bater um pouco o Natô? Vai deixar com uns 14? Não. Natô, você faltou na sua batalha. Rapaz, tava te esperando. A gente tava te chamando aqui. Pera aí que a gente pulou a sua batalha, Natô. Beleza. Quem puxou a primeira foi o buono. Então, a primeira quem leva é o buono, certo? Vamos ver agora. Tá, o buono tá com nem ponto. Agora, a volta. Agora, o buono chama o mate. Vamos lá de novo. Buono chama o mate. Deixa eu mandar no clã pra eles aqui. Certo, o buono já tá chamando. O mate já aceitou. Talvez foi trocar de ideia. E vamos assistir. O Maico já tá lá. É isso aí. Eu pensei que o mate estava... Rapaziada, fiquem sempre atentos no chat, tá bom? Que é pelo chat que eu vou passar pra vocês as batalhas, beleza? Renan GHST. E aí, Renan. Beleza, irmão? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, velho. Fica à vontade aí, beleza? No chat, irmão. Eu fui pensando que o mate estava com um deck de três, dos três magos. Mas, aparentemente, não deu muito para ver. Opa! O buono está com um deck de P.E.K.K.A. O mate agora tá usando um esqueleto gigante. O buono tá com a P.E.K.A. O mate possivelmente tá usando o mesmo deck. O buono agora pegou pesado. Tá descendo com o balão e com a P.E.K.K.A. Mas o mate defendeu ali com uma torre infernal e os seus morceguitos. Só a torre infernal já levou os dois. Mano, a torre infernal está bom. O mate tá jogando muito bem. A gente sabe que o buono é um adversário pesado. Então vamos lá. Lembrando aí, a próxima batalha é a batalha do Igor, tá? E do... Quem é o adversário do Igor? É Douglas Juan, né? Douglas Juan e Igor, essa é a próxima batalha, beleza? Tô falando certo. Douglas Juan e Igor é a próxima batalha. É isso? Douglas Juan e Igor, é isso mesmo, do Grupo C. Então mantenham-se aí, tá? Vou ter a Jogaclástica essa semana há uns três dias. Douglas, é isso aí, Renan, que a gente tá tendo agora um torneio, Renan. É a Copa RB87. É uma Champions League. É um torneio que fazia seis meses que você não jogava. Então você chegou no lugar certo, cara. Que aqui a gente tá jogando freneticamente. Seja bem-vindo aí à nossa comunidade, beleza? Se você não deu follow ainda, dá o seu follow na página. Fica à vontade no chat. Tem o clã aí que a gente participa, que é o Cauesol. Você pode jogar lá, fica à vontade, beleza, irmão? O Gabriel Vidgal perguntou. Próxima partida é... Gabriel, depois da do Igor, já é você, tá? Tem uma batalha só na sua frente, tá, Gabriel? Terminando essa, tem a do Igor e depois é você, Gabriel. Como o Natan não estava presente no momento... Natan, você e o Gabriel, então fica atento, tá? Natan e Gabriel, como que funciona? Acabou essa partida, vai ter Igor e Douglas Juan. Passou os dois, já entra vocês, tá bom? Mas claro que se o Mati ganha essa partida, a gente vai fazer a última partida dos dois pra ver quem vai ganhar, que é melhor de três. É, mas eles entenderam, é... Isso mesmo, isso mesmo. O Lucas explicou certinho. Opa! E o Mati tá jogando fino, hein? Quem é que tava jogando com o Mati? Renan, muito obrigado pelo seu follow. O Mati tá jogando gelo, aí, ó. O problema é que o Bônus tá jogando gelo muito... Muito cedo, muito tarde. Passou, passou, passou. Mas o Bônus tá em vantagem, né? Em uma grande... Oxi! Não entendi muito bem. Pegou agora o tempo extra aí, ó. Ele vem de lenhador e de balão. O Mati tem que segurar agora pra levar pra melhor de três, hein? Tá cogindo, tá cogindo! Aê! Não, Natô, nessa fase não tem banimento, tá, Natô? Nessa fase é tranquila. Nessa fase... É, parece que não deu pro Mati, hein? Não deu pro Mati. O Buono puxa os três pontos. E é isso daí, vamos lá. Buono, que já jogou hoje, agora puxa três pontos. E o Mati, infelizmente, não levou ponto hoje.